Mulherada que gosta de malhar, mas gosta também de estar com aquela roupa super despojada e também roupas confortáveis, dá só uma olhada no que a gente tem aqui na Lojas da Preferida. Olha as bermudas de várias cores e tonalidades diferentes pra você mulher ficar muito bonita na hora da sua malhação. Precisa estar também com roupas adequadas e por isso que a Preferida oferece pra você. Olha os tops de várias cores, gostou? Tem aqui na Preferida. E a gente destaca também os tênis, cada um mais bonito do que o outro e tem essas cores que acompanham as tendências da moda. Tem da Rainha, tem da Riboc e também da Adidas. E tem os macacões também que a gente vai estar mostrando agora nas imagens de várias cores. E a gente destaca esse aqui que tá bonito, né? Com cinza, com laranjado. Você vai ir pra academia e vai fazer bonito e combina com esta outra peça aqui. Então mulherada, vai malhar, mas vai no estilo. Vem aqui pra Lojas da Preferida que oferece também os melhores preços na hora de pagar. Vantagens, você pode pagar em até 10 vezes. Se preferir pagar em 5 vezes, você tem 60 dias pra começar a pagar. Se preferir pagar de uma única sua vez, tem 120 dias. Você já sabe que a Loja Preferida fica na Avenida Brasil, esquina 47. Loja Preferida, a sua Loja 10.